Porra, eu pensei que ele contava a hora, porque eu entrei na segunda-feira, oito horas da noite pra gente, mas ele não conta a hora, só conta o dia. Como eu entrei na segunda-feira, ainda não conta o dia. Jesus, graças a Deus. Mais um de quinta, porra. Parabéns, o cara me ganhou porque a minha, a minha Sandra, minha Sandra errou todos os skills, tá com um boneco em mim. É, o da Sandra tá com o skill em todo mundo, menos o único boneco que vive... E aí, quem, latim com o universo? Tem um bilhão de delícias, eu não sei. Se eu pegar o Paulo, eu vou de base. Só ele? Quem? Só ele. O resto do tanque, tranquilo mesmo. Daqui a noite. O Darkstar ali. Só latim com o? Ele tá enfrentando o seu plano. Pode ver que eu venho do seu plano. Tá ganhando. Ok. O Paulo tá enfrentando o seu plano, e você tá ganhando. Tá com a cara de Belkinia, então, né? Nem fudando. Você ganhou. Só vem pra cá, Luluzinha. Vem pra cá. Ela encaixa perfeitamente na minha conta. Eu acho que dá pra pegar o top 4 nisso aqui. Dei muito azar no começo. Não tinha ninguém disputando o seu bestial e simplesmente não vinha. Porque consigo jogar perto e comecei a deixar o seu lugar. Não tem muito azar. Eu fui enfrentar o cara, né? A Sandra mirou em todos os 5 bonecos inúteis dele. De 3 bonecos que o cara tinha que era útil, não mirou. Aí a Sandra dele vai e solta a primeira skill, acerta a minha Sandra. Tô usando o tempo que eu parei no núcleo pra ficar com a sua pedra junto a mim. Mas eu não posso entrar. Já tava em 11 mil... Pra gringar. Tato de ecozói isso aí. Tô doente com red buff pra caralho, viu? Out do Echo não para, Out do Shinzau. Se eu conseguir achar o item de protetor e botar na zona, eu acho que ganho esse love. Tem dois... Tem dois gordinhos que estão lá. Puxou a zona e não conseguiu matar. A chefe está fazendo um trabalho aqui. O cara estava de blaster e deixou o Hunan no banco. Se tem nut para mim. Dá AP, vou botar na zona. Pode colocar isso na chefe. Não está o teste de rebel. 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 Aumentou bastante. 30% e 20% de AP. Oi? 30% e 20% de AP. Não está o teste de rebel. Não está o teste de rebel. Aumentou 40% de AP. Aumentou 40%? Não está o teste de rebel. Não está o teste de rebel. Por que é que está a cinematic? Não está o testeto. Não está o teste de rebel. Estaugadesira vira VM... Ele estaria em frente a primeira BOA sem dormir. Não está aama. Você consegue medir aqui? Senhor! A maternidade fica até intended. Na verdade, alguma coisa rama, né? Tem 3... Tem 3 magos. Teoricamente, eu já deveria ganhar esse lobby. Ele? Eu. Eu não ia azar. Eu. 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 Eu.